Bom dia pessoal! Piscou, perdeu, original, vendido na velocidade da luz, o velocidade da luz ainda não copiaram né irmão? O velocidade da luz ainda não copiaram, vendido na velocidade da luz. Ó pessoal, diplomata 1989, já foi vendida e você me pergunta, você que estiver no stories, corre no feed que daqui alguns minutos, segundos, vai sair aqui do stories e vai lá pro feed. Aí o pessoal, pô mas como que já vendeu? Vendeu no guincho, vendeu antes de chegar, olha que maravilha, que maravilha de Opala, vendido para São Paulo, diplomata lindo, ó cara, é muito lindo. Então vamos lá, mas como que já vendeu um cliente meu, já queria um Opala porque ele perdeu alguns aqui, piscou, perdeu, pô alemão diplomata, diplomata, diplomata e um outro cliente esses dias me chamou, meu irmão tem um diplomata, vou colocar a venda. O alemão como é vendedor, já chamou o outro, falou, ó meu amigo vai colocar um diplomata a venda, te interessa? Sim alemão, tem algumas fotinhos, meia dúzia só tá bom, não precisa ser um monte, já meia dúzia de foto, é meu, pode mandar buscar, já mandei, já pagou, já vai embora. Então, o que que é irmão? Fala bom dia pessoal, é Hankook original, fala, bom dia pessoal, eu sou o irmão, fala, eu sou o irmão, meu Deus do céu, vi Hankook, sim, tudo pneu zero. Então tá aí, o que que você, aí te pergunto, o que que você está esperando para trazer o seu carro para o papai vender? Você está esperando águas de Lindóia? Você tem esperança que você vai gastar guinche, etc, e vai pedir os tubos e vai vender lá em Lindóia? Não querido, você não vai vender, o evento é maravilhoso, como eu sempre falo, organização maravilhosa, evento maravilhoso, mas sabe o que estraga? Não são nem os lojistas, porque tem muito lojista consciente que leva carro com preço justo, legal e vende, mas o que estraga é aquela bendita rua, sabe aquela rua que os caras levam a Maverica Quentos Pau, os caras levam a Chevette a 70 e assim vai? É aquilo ali que sabe, os caras que não são lojistas, que compram um carrinho ou outro para vender, que acham que vai ganhar um dinheiro para ficar rico, e leva lá e faz aquela baderna e queima o filme em todo mundo. Então não espere, Lindóia, manda para o papai, está regulando uma comissãozinha, uma beirada? Pelo amor de Deus, olha aí que lindo, muito lindo, som original ainda, Albatross, esse rádio é maravilhoso, pena que aqui nem um rádio pega, antena não pega, velho, lindo, mas tudo funcionando bonitinho, 40 mil quilômetros, que lindo, só Deus sabe. E é isso aí pessoal, ô irmão, só um minuto pessoal, o que você vai fazer irmão? Vou passar o pretinho aqui. Então pode passar irmão, não, vamos fechar o capu para eu dar uma voltinha nele aqui, vai. Liga aí então. Não, não, ligar não, fecha o capu, fecha o capu irmão, por favor, fecha o capu irmão. O irmão é muito louco, eu falei para ele, irmão, fecha o capu, eu vou dar uma volta no carro, é uma volta aqui, dá uma volta com o celular, ele já foi fechando, eu queria ligar o carro. Irmão, para dar uma volta por aí, você acha que eu vou dar uma volta com o carro vendido? Você é muito louco irmão. Beleza galera, então esse aqui já está vendido, já vai para o cliente de São Paulo aí, muito obrigado pela confiança mais uma vez, tamo junto. E ó, piscou, perdeu o original. Não adianta os caras ficar postando, piscou, perdeu aí, que o original sonho. Ô irmão, você fala para cá, eu não estou entendendo nada o que você está falando. Beleza galera, um ótimo final de semana a todos aí. Precisando, é só chamar o papai. Um abraço, fui. Um abraço, fui.